Aprendi a ser fanista Nas tradições do meu povo Sou português e bailista Tenho sangue, velho e novo Aprendi a ser fanista Sou português e bailista Tenho sangue, velho e novo Aprendi a ser fanista Não há fada que não diga Das coisas da nossa gente Se às vezes chora e castiga Outra sorrida potente Mas é sempre voz amiga Se às vezes chora e castiga Outra sorrida potente Mas é sempre voz amiga O fado não é somente Um refuso de ocasião Quando alguém canta O fado não é somente 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 O fado não é somente